O nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, América, ABC, clube do povo, campeão, campeão, rasmo, bidon, feras sempre, vai conquistando o coração do povo, no jogo e na torcida, o mais querido, pelos nossos corações, e na torcida eu sou a América, eu sou a América, bota o goleiro do rato, bola, adversário, truque, vai conquistar o mundo, bola pra ali, bola pra lá, a turma joga com classe, com raça pra ganhar, o adversário fica no campo, eu sou a América e tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte, o adversário fica no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, O coração vibra nas suas cores, eu sou, eu sou a América, América, e uma canção que canta, meu amor, ABC, clube do povo, campeão, rasmo, bidon, feras sempre, o mais querido, pelos nossos corações, Eu me orgulho em ser da terra, eu sou, 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 eu sou Salve o mais querido, salve uma canção que canta mil amores, enfim, cantou a Dery. ABC, clube do povo, campeão. Vamos em frente, gente americana, mostrar que o nosso time entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando. Campeão, rasmo, bidon, será que sempre nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, a América vai conquistando o coração do povo. Será que sempre o mais querido pelos nossos corações, eu me orgulho em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu sou América e tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte. O ABC, clube do povo, campeão das multidões, será que sempre o mais querido pelos nossos corações, eu me ajude em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado pelo ABC jogar. O ABC, clube do povo, campeão das multidões, será que sempre o mais querido pelos nossos corações, eu me ajude em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado pelo ABC jogar. O ABC, clube do povo, campeão das multidões, será que sempre o mais querido pelos nossos corações, eu me orgulho em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado pelo ABC jogar. O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, a América vai conquistando o coração do povo. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe, vai conquistando o coração do povo, no jogo e na torcida. Eu sou a América, eu sou a América, eu sou a América e tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor, é alegria. É alegria no esporte e no futebol, a América, a América é alegria. Será que sempre o mais querido pelos nossos corações, eu me orgulho em ser da terra portuguai, É a voz geral da torcida portuguai, o negócio só tem graça, se o alho tem jogado, já gostou do ver o menino, tratando o balão pra valer. Eu sou a América, a América e uma canção que canta mil amores, enfim, cantou a América, a América, vamos em frente, gente americana, mostra. O aniversário fica no campo perdido, salve o mais querido, bola pra frente, quero ver jogando pra ganhar. América, a América, o nosso time mostra sua raça. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe, com raça pra ganhar. O aniversário fica no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. A América vai conquistando o coração do povo. ABC, clube do povo, campeão das multidões. Será que sempre o mais querido pelos nossos corações, Eu me orgulho em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado, quero a ver corintias, corintias de gaicoa. O nosso time mostra sua raça, no jogo é o América, a América vai conquistando o coração. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe, com raça pra ganhar. O aniversário fica no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido. Sou verde e branco, de coração, sou a suense. ABC, clube do povo, campeão das multidões. Será que sempre o mais querido, fui na torcida, eu sou a América, eu sou a América. Cada passo, nova glória, e a estopa nos enfrente. Gente americana, mostrar que o nosso time, entrou pra valer, bola pra frente, quero ver jogando. Será que sempre o mais querido, pelos nossos corações, Eu me orgulho em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado, quero a ver se jogar. Eu sou a América e tenho orgulho de ser, porque o América, eu me orgulho em ser da terra portuguai, quando vou para o gramado. O globo vai entrar em campo, e vai jogar com alma e coração. Nossa torcida vai vibrar com os gols, em Seramiri no gramado do barretão. O globo vai entrar em campo, e vai jogar com alma e coração.